Oi pessoas! Então, hoje, então, hoje o que é que vai ter no meu canal, o que é que vai ter no meu canal, hã? Hoje no meu canal vai ter você, porque aqui no meu canal você é especial, sempre, né, meus queridos, sempre, né? E eu passei uns dias aí sem postar vídeo, né, porque eu estava doente, gente, aí qualquer coisa que eu falava tossia, sabe? Aí eu peguei e falei assim, não, deixa eu girar uns diazinhos, entendeu, pra melhorar, aí depois eu volto, é melhor do que ficar coffee, coffee no vídeo, né? E outra, né, você não sabe o que aconteceu, com aqui em São Paulo, você sabe que teve uma tempestade, né? E a tempestade fez com que algumas árvores caíssem em cima dos fios, né? E você não sabe que aqui no meu bairro caiu em cima dos fios, ficamos alguns dias sem luz, você acredita? Por quê? Porque estava o maior caos aqui em São Paulo, né? Eu não acreditei quando a gente teve que ficar sem luz, por quê? Por quê? Porque a árvore caiu em cima do bolo de fios e tinha que ir pra tirar a árvore de lá. Meu Deus do céu, né? Aí, aí resumindo, tive que tirar essas férias forçadas aí, né? Mas aí agora eu já voltei, tá, gente? Fica tranquila aí de boas, né? Então vamos logo lá pra matéria, vamos nos enterar do que está acontecendo, né, gente? Esses dias também, pra trás, né, eu fiquei pensativa, muito pensativa, porque, meu, só tem um assunto pra falar, que é só falar sobre guerra, né? Então eu falei assim, gente, mas que coisa terrível, né? Com onde chegamos, meu Deus, onde chegamos, onde a gente só tem esse tipo de assunto pra falar? Você abre o noticiário, não tem nada que preste, é só negatividade, né? Aí eu peguei e falei assim, peraí, deixa eu me respirar fundo dessa negatividade toda, porque não dá pra gente ficar o tempo inteiro só respirando negatividade, não, gente. Pelo amor de Jesus, né? Então vamos lá pra matéria. Putin assina retirada da Rússia do tratado que proíbe testes nucleares. Eita, minha gente, que Putin agora, ele se rebelou, entendeu? Ele já se rebelou, ficou chateado, né? Países importantes, incluindo os Estados Unidos e a China, nunca retificaram o acordo finalizado em 1996, tá? Então quer dizer, o Putin ficou, né? Revoltou-se, revoltou-se, entendeu? Ele já agora já está revoltado da vida. E aí foi lá e minha amiga tirou lá o negócio desse negócio de tratado aí de testes nucleares. E o que aconteceu? Escuta essa. Submarino nuclear, né? Rus, né? Testa lançamento de mísseis intercontinental Bulava. Eita, minha gente, eita, que o negócio está realmente pegando fogo, né? O negócio está pegando fogo lá, minha amiga. Eita, se preparando de tudo que é jeito, né? O novo submarino, o novo submarino nuclear estratégico da Rússia, né? O imperador Alexandre III testou com sucesso um mísseis balístico intercontinental Bulava. Informou o Ministério da Defesa russo neste domingo. É, minha gente, o negócio está pegando fogo, né? O míssel que a Federação Cientista Americana afirma ser projetado para transportar seis ogivas nucleares foi lançado de uma posição subaquática no Mar Branco, na costa norte da Rússia, né? E atingiu um alvo a milhares de quilômetros de distância, na península Kanchatak, no extremo leste da Rússia, né? Disse o ministro da Defesa. Minha gente, o negócio agora está pegando. Você percebeu, né? Que o negócio agora está pegando, né? Negócio agora está pegando, porque agora ele está testando já os brinquedos novos dele, entendeu? Ele já está lá, né? Resolvendo o que vai ser, o que não vai ser, entendeu? Ele já está lá todo espertinho, né? Porque ele se convene aí, essa guerra vai se estender por aí. Deixa eu me ajeitar logo por aqui, né? O disparo do míssil balístico é o elemento final dos testes estatais, após os quais será tomada a decisão de aceitar o cruzador na marinha, né? Disse um comunicado do ministro. O imperador terceiro é o sétimo da classe de submarinos nucleares projetados em 955, Borei. Vento Ártico. É o quarto da variante modernizada. Boreia é segundo fontes russa, tá? Minha gente, que esse negócio, olha, sinceramente, viu? Putin não está para brincadeiras, né? Ele com ele não tem brincadeiras, não. O negócio é, né? Escreveu, não leu, cuidado. Cuidado, né? Eles são conhecidos na OTAN, né? Como a classe de submarinos Golgol-Kur. Golgoruk. Depois que a primeira embarcação, o URI Dolgoruk, né? Se tornou a primeira nova geração de submarinos nucleares lançado pela Rússia desde a Guerra Fria. O submarino de classe A, da classe... O submarino da classe Boreia está armado com 16 mísseis Bulava, tá? Um míssil de 12 metros, tá? Tem um alcance de 8 mil quilômetros, né? Desde que ascendeu ao poder em 1999, o presidente Vladimir Putin aumentou os gastos militares e procurou reconstruir as forças nucleares e convencionais da Rússia após o caos que acompanhou a queda da União Soviética em 1991, tá? Minha amiga, o negócio, só pra te dizer, esse negócio aí do Putin tá demais, né? Você sabe que o Putin, ele não vem pra brincadeira não, entendeu? Com ele o negócio é mais embaixo, né? Então o negócio é o seguinte, tá acontecendo isso, né? A Rússia, né? Está aí se programando, entendeu? Está aí fazendo seus testes nuclear, né? Entendeu? Já botando ali, né? Deixando tudo assim bem pra poder os seus inimigos já saberem do que eles são capazes, né? Cuidado, cuidado, né? Então é isso, gente, né? Eu venho trazer essa nova empreitada aí pra vocês, né? Do Putin, né? O Putin deixou... O Putin não quer saber mais desse negócio de não fazer testes nuclear. Que negócio é esse, né? Ele, ó, já assinou lá dizendo que não vai querer isso não, entendeu? Que ele vai fazer testes sim, né? E ele está lá se armando até os dentes, não é verdade? Para, né, o futuro que virá. Agora, o futuro que virá, só Deus é que sabe, né, minha amiga? Pelo amor de Deus, né, meu amigo? Fala a verdade, né? Vamos orar bastante, ter bastante tranquilidade no coração, né? Para que nada disso seja necessário, né, gente? Pra que não haja essas guerras, né? Pra que não haja nada, muito pelo contrário. Pra que as coisas que já estão acontecendo lá pelo Oriente Médio e tudo mais, né? Acabe, encerre, né? Porque o povo para brigar, meu povo, para que fazer tanta guerra, né, gente? Vamos falar a verdade, né? Ai, que coisa chata. É muito chato isso, né? Vamos parar com isso, gente. Entendeu? A vida é linda, é tão bonita. É bonita viver e não ter a vergonha de ser feliz. Ai, cantar e cantar e cantar. Não é verdade, minha gente, né? Esse povo fica aí o tempo todo brigando, brigando, brigando. Eu não sei não, né? Mas tem muitas notícias aqui pra gente compartilhar, tá? Então, pessoas, eu espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui embaixo o que você acha dessa história toda, hein? Do putz já tá lá com suas manguinhas de fora, já organizando tudo, né? É, minha amiga, não é brinquedo, não, né? Então, pessoas, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê um joinha, se inscreva no canal, aperta no sininho, deixa seu recadinho pra mim. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!